Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de opinião e é importante que vocês se inscrevam no canal pra que eu possa trazer mais conteúdo pra vocês aí. Lembrando que agora eu tô com uma plataforma Xbox e uma plataforma também Playstation 4. Beleza? Então, eu vou trazer aí de vez em quando alguns quadros aí, seja de dicas, seja algumas coisas que eu creio que vai agregar algum valor pra você ou pra você usufruir de algo que vai te beneficiar também. Como por exemplo, eu vejo se eu trago caçador de preços baixos, seja em jogos ou acessórios ou essas coisas aí. Seja do Xbox ou seja do Playstation também. Porque agora eu estou com as duas plataformas. Querendo ou não, eu amo Xbox e cara, não tem como eu recomendar o Playstation como plataforma principal. Mas como exclusivo, só pra você jogar alguns exclusivos lá, eu acho interessante e foi por isso que eu comprei. E também o serviço da Plus melhorou bastante, então me fez pensar aí. Se você tiver uma oportunidade pra você comprar, que seja um preço bom e tal, acho que vale a pena você ter, se você tiver condições, ter os dois consoles. Mas se você só tem condição de ter um, cara, é Xbox na veia, beleza? Então é justamente isso que eu quero tratar com vocês aqui no canal. É um vídeo de opinião esse vídeo. Eu acabei de assistir aí o Xbox Showcase, um evento da Microsoft que prometia muito, né? Prometia mostrar vários e vários exclusivos aí do Xbox Series X e do Xbox em geral, né? Que ia sair também pro Xbox. E cara, pra mim, na minha opinião, o que eu vi, eu não gostei. Pra mim foi uma decepção, mano. Na moral, eu amo Xbox, mas, mano, na moral, que showcase de merda, velho. Pra mim só salvou ali o Halo Infinite, que mesmo assim eu não sendo tão fã de Halo, eu gosto e eu vou jogar. Stage of Decay 3, eu não gosto de nenhum Stage of Decay, mas eu reconheço que é um jogo bom e sei que tem muitos fãs, eu tenho uma legião de fãs. Então Stage of Decay 3, então está aceitável aí dentro de um grande jogo nesse evento, beleza? Halo e Stage of Decay 3. Forza Motorsport. Eu odeio Forza Motorsport. Eu não gosto de ficar nas pistas como, tipo, carro de F1, esses 35 que ficam só na pista. Eu gosto de Forza Horizon, que é mais zoeiro, que é mais arcade. Você faz várias coisas, não é simplesmente só a corrida. Você personaliza o carro lá, sai andando no meio do mato, destruindo, fazendo um monte de coisa bacana, tá ligado? Andando com seus amigos aí na cidade. Então, eu gosto de Forza Horizon. Não gosto de Forza Motorsport. Não vou jogar isso. Não gosto de Forza Motorsport. T-Médion. Esse, pelo menos, eu não gostando do gênero terror, esse parece ser um dos melhores jogos que foi anunciado nesse showcase. O resto, na moral, mano, sem expectativa nenhuma. Apesar que também tem um jogo lá que acho que é... Só esqueci o nome dele agora. T-Weaving, T-Weaven, sei lá, não lembro. É um jogo que também não me interessa, porque RPG, eu não curto jogo de RPG, estilo Skyrim, essas coisas assim. Mas é um jogo que parece aí deles, o que tem mais investimento aí, né? E também parece, pra quem curte o RPG, ser um grande jogo. Agora, o resto, mano, não tem nada que você olha assim e você fala, caralho, velho, isso aqui eu tô doido pra jogar. Ah, teve também no finalzinho lá o Fable. Eu não gosto da franquia Fable também, como eu já disse, não curto RPG. Então, Fable, eu acho que pra quem curte, eu acho que gostou de ter visto isso. Mas, cara, eu queria um jogo do nível, por exemplo, aí. Esse Nioh, eu gosto de Oshima, sei lá como é que fala essa porra aí. Esse jogo que saiu do Playstation agora. Cara, esse jogo, por mais que tem alguns problemas aí que eu já vi em análises que tem, esse jogo parece sensacional, cara. Parece que tem um combate sensacional. E no Playstation 4 agora, eu já comprei Horizon Zero Dawn, que era um jogo que eu sempre quis jogar, desde que foi anunciado. Porque eu gosto daquela temática, tá ligado? Um jogo de mundo aberto, parecido com aquele ali. Horizon Zero Dawn, Homem-Aranha é um que eu quero jogar. God of War também, eu vi o seu jogo aqui no Playstation. Então, cara, querendo ou não, o Playstation tem exclusivos bacana que você olha e você fala, pô, isso aí é um jogo maneiro, velho. Esse jogo me dá vontade de jogar. Se tivesse no Xbox, eu jogaria de boa. Então, é isso que falta no Xbox, velho. Jogos que você olha e você fala, caralho, velho, isso aqui eu quero jogar. E, mano, nesse evento eu não vi nada assim. Podem até esses jogos que foram anunciados. Podem até ter jogos ali que eu vou jogar e que eu vou gostar, que podem ser bons. Mas, mano, nada que seja um super exclusivo. É jogos medianos, tipo o Crackdown 3. Crackdown 3 é um jogo que, na minha opinião, eu gostei do jogo, é um jogo bom. Mas não é um super exclusivo para você colocar ali nos tops dos exclusivos, como tem sempre aí no Playstation, por exemplo, tá ligado? Então, cara, querendo ou não, isso para mim foi uma decepção. O Microsoft é um console pica, velho. Que tem o serviço pica, que tem agora aí com o Xbox Series X, com o Xbox One X também. Tem o console mais potente relacionado a poder aí, questão gráfica, questão de FPS, questão de fidelidade, comparado com o Playstation. Então, o Xbox, querendo ou não, ele tem essas coisas assim que são atraentes, tem serviços bacanas. Tem sim exclusivos bacanas. Mas, cara, nada comparado com o que a Sony. Com o que a Sony oferece para a gente de exclusivo, velho. Microsoft, como eu te falei, é pica. Tem ótimos exclusivos ao longo da história. E eu acredito que vai sair bastante exclusivos bacanas também. Mas, cara, ainda não aprendeu nada com a Sony, velho. E mesmo eu odiando o console da Sony, eu comprei, como eu já disse, comprei um Play 4 só por causa dos exclusivos. E, mano, uma decepção. Então, essa foi a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Então, deixa aí no comentário o que você achou aí, se você já assistiu, se você não assistiu. Do Showcase, do Xbox e todos esses anúncios aí que foram anunciados nesse evento, beleza? Me fala aí o que você gostou, o que você está hypado para jogar. Eu, sinceramente, não tenho hype nenhum em nenhum jogo daquele livro. O único que eu sei que vai ser um jogo, que mesmo assim eu não sou fã demais, é o Halo Infinite. Para mim é o único livro que eu sei que eu vou jogar e eu vou gostar, mas também não tenho hype nenhum, beleza? Então, é isso aí. Eu gostaria de ver o seu comentário e a sua opinião também aqui abaixo, beleza? E lembrando que eu vou ler todos os comentários e vou responder. Então, tamo junto aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esperem que durante a semana eu consigo trazer mais alguns vídeos e alguma coisa que possa ajudar vocês, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui.